Vamos nessa, Lidinho! Leva essa onda pra lá Guiomar Que eu não sou mar Leva essa onda pra lá Guiomar Que eu não sou mar Leva essa onda pra lá Guiomar Que eu não sou mar Leva essa onda pra lá Guiomar Que eu não sou mar Seu papo é baladriado Sou gato escaldado, não vou me molhar Pode ir soltando de lado É um papo curado, não vou navegar Leva essa onda pra lá Guiomar Que eu não sou mar Leva essa onda pra lá Guiomar Que eu não sou mar Mas leva Leva essa onda pra lá Guiomar Que eu não sou mar Leva essa onda pra lá Guiomar Que eu não sou mar Ah, quero ver essa história da Aurora, papo Oi, Aurora Aurora Que pena você foi embora Aurora Aurora Nosso amor que já tinha raiz Aurora Diz o ditado quem perde é quem chora Agora Eu canto pra não se envelhecer Já faz muito tempo que eu tô sabendo quem ama tem amor E aquele que não chora não ama porque não tem amor